98, Futebol Clube Atenção, prepara-se o Willian, tem Giovanni no centro do gol Prepara-se o centro, avante o Willian, parte o Willian, bateu! Ponte Preta Galo jogou em Campinas Enfrentou a Ponte Preta Sem Jô, sem Ronaldinho Ah, a coisa ficou preta Se escalar, o Leleu não vai dar Cozinei, que saudade, Bernal Perdi, mas não vou ligar O mundial vou jogar O mundo vou conquistar Marrocos é galo doido Perdi, mas não vou ligar O mundial vou jogar O mundo vou conquistar Marrocos é galo doido 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 Chutou na grande área Olha o perigo Olha o gol do São Paulo A bola passa É gol, 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 gol Foi ver o jogo do Cruzeiro É o líder do Brasileiro Ah, preocupei com o bigode São Paulo E o São Paulo E o São Paulo deu sacode Ah, se for jogar Sem dedé Não vai dar O Muricy Fez a festa acabar Perdi, mas não vou ligar Brasileiro, não vou ganhar Tô em primeiro lugar Cruzeiro na liderança Perdi, mas não vou ligar Brasileiro, não vou ganhar Tô em primeiro lugar Cruzeiro na liderança Noventa e oito Futebol Clube